Se a vida rolê, então me chame pra encostar Me engrega em Amsterdã, como as leis de classe Passa o bag pra cá, eu fuma-se, domina e pá Já pensou que louco, nós bem louco, fumando da jamaicá Dormi nas negas e acordei em tabuá Com umas índia de tiara, banano pra relaxar Seguinte bom vivo, é só morrugar É o seguinte, meu clã é só seu madrugar Estou suave na nave, na nave, vou até amanhã Numa piscina bem maior, estilanga sem sutiã Um licorzinho e leãozinho misturado com maracujá É estilanga sem sutiã, vindo pra me bajular Caixa de som estourando, puxa, tchau Só calma em alta de um chivás de dentro do celular Deixa de ação, deixa essa merda no modo avião Próxima estação, desembarque no aeroporto dos locais Irmão, nós quer cachaça, mulher, muita brasa Tô no Brasil onde o sol tá estralando nas praças Mas parça, tamo junto e já tivemos nos B.O. E agora nós merece tudo, e tudo no B.O. Então eu vou dar um rolê, foda-se o que passou, a vida segue desencanda Seis três, uma palitica gata, na beira da piscina degustando uma pontana Eu vou dar um rolê, foda-se o que passou, a vida segue desencanda Seis três, uma palitica gata, na beira da piscina degustando uma pontana Abro a primeira e, chamo o mano pra constar Qual é o do Nuffer hoje, quem vai ter B.O.S.K.? Mais um vinhote vai, mais um decote vem No desenrolo e é de praxe, ninguém fica sem Na luz da lua, toda nua, gia, fuma, agora me usufrua Fiz chegado, largado, virado na rua Curso o gap, double bike, é delay, crazy alright Os pés de cana pede mais, sem problema a gente faz Será tá regada, as ideias de vanguarda Eu vou na ilha, eu gaucheira, cara biscap com essa fada Não se iluda, Joe, sem esses papos de machista Que culpa eu tenho se elas curtem rebolar na pista Não se iluda, Joe, com esses papos de machista Que culpa eu tenho se elas curtem rebolar na pista Com certeza sou perita, sou perita Eu vou dar um rolê, foda-se o que passou, a vida segue desencanda Seis três, uma palitica gata, na beira da piscina Negostando uma pontana Vou dar um rolê, foda-se o que passou, a vida segue desencanda Seis três, uma palitica gata, na beira da piscina Negostando uma pontana Eu vou dar uma bike, eu fico meio crazy A hora que dá o back, eu fumo aquele base Ficou tarde, cuidado com as leis Acham que nós vem de crack, relax, os man é easy Perceba que elas latem, querem roler na face Eu sei quem é a biate, meu dinheiro tá no tênis Não tem barco, nem yacht, eu rolê é igual um steak Não estrava nesse bala, é só chegando e não me steak No steak, ei Música Nesse jeito como se você fosse reto espada como uma virose Pega no teu corpo, nele na tua mente, que é o estado inconsciente É tipo de espalho verbal, então é melhor que você é preparado que não é só lá pra frente Daí no kit, se você compede falar robo lá na cola do salto Mas sempre com muita pena se você é suporte, mas ganha nem conhece o mal, é Nenhuma estalhada qualquer, tipo de lançar um reto e devoro Vais que pensam muito bons, mas só que não pararam sem ser de auditores E a puta estalhada que aqui eu escrevo parágrafos em informatórios Com fogo, tipo exaurido, de chaves tá ótimos Gente, galera, galera, vem qualquer no meu telefone Que não sou nenhum robô Me dá puto, pode, que é que eu mando um fote Dedo mesmo pra quem não gostou Vai se fuder que eu piso na cabeça da porra do capeta Pega a chave do inferno e volto lá e recapito a cabeça das bestas Gente, galera, vem qualquer, bota o óbito do futebol na porra da seta Gente, transliga, vem qualquer, mano, nunca desmereça Quem se não conhece, pode ter que remerça Fazer res, mexe, pôs uma serva e gerada que desce Não pode nem dar uma olhada de bíblica 3x4 Só me enquadra e veja só que eu contento Me dá puto, pode, que é que o meu anti-prox vai curar uma dressureta nem um xarope Caralho, me põe um gay, então, meu irmão, preparem suas blocas Ainda mais o autor é tipo um outro, em vez de pregozia, vou vencer de choque O Ooh!